Hoje é segunda-feira, estamos gravando. Bom, de qualquer forma, é dia de falar de tudo menos bola. Daqui a pouco vai ter uau, 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 aí. Bosco, roda a vinheta. Yahoo Brasil, no aniversário de 90 anos de Silvio Santos, Boni diz, não fez nada para a TV brasileira, a não ser para ele mesmo. Você leu depois? Que é uma história que eles tiveram, trabalharam juntos, não foi? Não, ele tinha contratado o Boni, aí depois o Silvio Santos arrependeu, ligou, e eles fizeram um acordo legal. Não é em cima disso, né? Pô, como que ele não fez... Pô, o que o Silvio Santos fez para a televisão brasileira e vem fazendo, eu acho que nenhum outro apresentador fez. Quem quer dinheiro? Aí você tem que ver o que está... Você lê a matéria, eu li inteirinha. Ele foi contratado, quando saiu da Globo, para ir lá no SBT, ele queria revolucionar e o Silvio Santos viu que ia perder o brinquedo dele. E isso no começo dos anos 2000? Eles fizeram, ó, vamos desfazer o acordo, papapá, o Silvio Santos ligou, e o Boni falou, não, tudo bem, pode rasgar o contrato daí, que eu rasgo daqui, está tudo bem, não tem problema nenhum. Deve ter ficado uma magoazinha aí, né? Não, aí cada um que se sente amar o que quiser. Mas a contribuição para o Silvio Santos, para o auditório, para as mulheres, para o travesti... Para a comunicação, está uma coisa diferente. Não, isso é outra coisa. O que eu estou dizendo é individualmente. Para quem que levou primeiro o travesti na televisão? Para os shows, essas coisas... Ele fez putz isso aí, cara. Quem que inventou o troféu imprensa, que virou um case? Quem que inventou a plateia? Tudo bem que ele copiou tudo isso de Orlando, dos Estados Unidos, mas ele fez a diferença, e faz a diferença até hoje. Silvio Santos, quantas pessoas hoje levam o nome por causa do SBT, cara? Está com 90 anos, tá? Se eu fosse a filha dele, os caras contratavam umas 15... Ig, último segundo. Homem anda 450 quilômetros e some por sete vidas... Sete dias, perdão, para esparecer após brigar com a esposa. Isso aconteceu na Itália. O rapaz brigou com a mulher e saiu para andar. 450 quilômetros o cara andou. Ah, na verdade... Deu para esparecer, né? Ah, eu não sei. Tem muita gente que tem. Cada um tem o seu refúgio, cada um tem a sua visão. Ainda bem que ele saiu para andar e voltou e está tudo certo. Dura aqueles que acham que a mulher é sua, aqueles que não têm o discernimento dessas coisas. Pelo menos ele foi lá, andou sete... E aí acabou. Pô, andar 450 quilômetros dá para qualquer um. Parabéns para ele. Mas voltou? Ficaram casados ou não? É, a mulher foi buscar ele depois lá. Então, para saber se a mulher não errou na discussão... Isso aí. É cada um que sabe o sapato que tem, né? Tanto a mulher como o homem. O homem com o homem, a mulher com a mulher. Isso aí, CNN Brasil. Cúpula da Casa Branca receberá vacina antes da população americana. O que você pensa disso, cara? Mas já falaram isso? É. Isso é oficial. Ah, para mim, eu sou contra qualquer vacina no mundo inteiro que não seja primeiro para quem trabalha no hospital, para todas as pessoas que trabalham no hospital, para quem dirige ônibus. Por que um cara que dirige um ônibus tem que aguentar 50 pessoas que podem contaminá-lo ali? Por que um piloto? Eu acho que tem que ter para as pessoas. Agora, aí o problema é deles, né? Eu sou contrário a isso. Eu acho que tem que ser de uma maneira, né? Correta. Primeiro... Talvez eles acham que seja correta isso. Se for ver... É isso que a gente tem que entender, sacou? Agora, eu acho que deveria ser assim. Jornal Globo. Gente, estamos em 2020. Ninguém tem um vibrador, diz Bruna Marquezine. Ela estava dando entrevista para o jornal O Globo sobre sexo. E aí perguntaram sobre a solteirice dela. Se ela curte ser solteira. E ela falou que... Enfim, ela quis dizer que quem tem um vibrador não precisa... De homem nem de mulher. É, se resolve. Enfim. Ah, até porque o sex shop aí virou um surto isso aí, né? É, o mercado. Eu não... Cara... Na verdade é assim... Cada um é cada um. Faz tempo que ela não namora ninguém depois do Neymar, né? Depois do Neymar... Mas eu acho que ela namorou o filho do Edson Celulare com a Cláudia Raia. Ficou, ela ficou ficadinha, né? Mas como você sabe que ela ficou? É, não. Namorar, namorar mesmo... Eu acho que cada um faz o que quiser da vida, velho. Se quer ficar sozinha, que você quiser casar, se quiser... É que ela... Pessoas como a Bruna Marquezinha é cobrada por aquele padrão, né? Com tudo. É, então eu tenho que ser o padrão que é mulher bonita, eu tenho que ter namorado. Quer dizer, a vida é dela. Pô, f*** quem está com inveja dela, cara. Eu acho que ela tem que fazer aquilo que ela quiser. E se ela falou que precisa do vibrador, parabéns pra ela. Ela que vai lá e compra, acabou, velho. Até ainda nesse tema romântico, a Jornal Extra Apaixonado, Bianca Andrade... O Vibrador? Ah, não pode ter um romantismo nisso? Não. Romantismo? O Vibrador. Ah, tá, isso. Tá, aí tá. Bianca Andrade, a Boca Rosa, fala de amor livre com o Fred. Mas quem que é essa moça? É a namorada dele. Eu sei. Mas eles falam de amor livre. O que é amor livre? Então, você não sabe o que é amor livre? Não, eu não. Você sabe? Não sei. Então eu queria... Uma ajuda sua, pessoal. Ajuda minha? Seria amor livre. Será que ele pode pegar as mulheres? Ela pode pegar os caras? Será que é isso? Sinceramente, eu não sei, cara. Então... Eu nem sei que... Eu nem sabia que o Fred tinha namorada. E também não sabia... Eu não sei quem é essa moça. Ela era do Big Brother. Ela é digital influência do ramo de cosméticos. E batom. Bonita, moça. Agora, amor livre? Pode ser um amor livre da natureza. Vendo os papagaio, vendo os periquito. Por que o amor livre tem que ter essa conotação sua? Que já tem que ser sua? Às vezes, amor livre de amor, de amar tudo. Batom. Vamos saber que eles... Mr. M tira a máscara e cita inspiração e super-heróis. O Mr. M é aquele rapaz que contava todas as... Eu lembro do Fantástico. As... Salcatruas dos mágicos? Dos mágicos. Que absurdo esse cara fazer isso. Acabou com os mágicos, né? O que você pensa disso aí? Ah, eu penso que ele f*** com os caras, né? Né? Livremente, ele f*** com os caras. Eu vim até contar, porque a mágica... É... Uma coisa pras crianças, pra todo mundo. Quando ele faz isso, ele não é legal. Até porque quando a gente via ele no Fantasma, todo mundo aplaudia ele, né? Verdade. Mas ele f*** com os caras, né? Mas eu nem sei quem é esse cara, qual é a nacionalidade dele. Ele é americano. Tá aí, né? Fal o Valentino, americano. Tá aí, né? Porque americano só quer f*** tudo mais. Norte-americano de 64 anos. Autoesporte brasileiro paga 6 milhões. O que é o que é? E passa na Globo, mas só que também é um site, é um portal. Não sei o que é. Especializado em carro. Não sei. O brasileiro paga 6.2 milhões no SUV mais caro do mundo, um Rolls Royce. Acho que algum carro deveria valer essa. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria também, velho. Se eu pudesse ter, eu compraria com o maior prazer do mundo. A gente tem que ter um entendimento se o cara comprou, porque ele tem dinheiro, p***. Parabéns pra ele. Pô, tá louco. Eu gosto de carro antigo, eu gosto dessas coisas. Mas quando você tem dinheiro, você pode fazer as coisas. A única coisa é o cara comprar um carro dele, financiado, não ter como pagar a escola das crianças. Pô, parabéns pra ele. Dura você não... Você tem uma Ferrari, como um monte de gente tem, o cara tem casa na praia, o cara tem casa não sei o que... Mas aí não aguenta pagar e depois devolve tudo. É melhor você ter um carro que você possa comprar. Agora, se o cara tem essa bala, pô, eu vejo aí casas luxuosas, eu vejo mansões. Pô, o cara 200 milhões. Mas o cara tem, ué. Ilha. Dura quem não tem e quer comprar uma coisa e rouba os outros. Ou ele tem dinheiro. Verdade. Deve ter um pouquinho, p***. 6 bilhões e 200... Dólares ou reais? Reais. Então dá um milhão de dólar. Um milhão de dólar pro carro. Pra nem que tem dinheiro, um milhão de dólar não é nada, cara. Um milhão de dólar eu já ia parar com tudo. Gavião pega carona em para-choque, em Cascavel, e viaja a mais de mil quilômetros. O gavião da César América? Não, é um gavião mesmo, um animal. Ele entrou em Tumbiara, saiu de Tumbiara, foi parar em Cascavel. Não, saiu de Cascavel, foi parar em Tumbiara. Dá 600. Mas ele ficou na... Dá mais de mil quilômetros. Na boleia? Não, ele entrou na parte da frente, assim, se encaixou. Tava quentinho e ficou. Mil quilômetros. Você gosta de animais, né? Mas ele pode, porque ele vai vir voando. Dura o cara que vai vir a pé. P***, ele vai usar a asa dele, vai voar, tranquilo, em Cascavel. E foi retirado sem ferro. Vai olhar a Força de Iguaçu, tranquilo. Vai comer um pintinho, vai comer um ratinho. Pô, bom ele, porque tem a asa. Dura você pegar e eu pegar e querer ir embora a pé. Depois tem que voltar tudo. Ele foi esperto pra c***. Foi mesmo. Então, galera, fica aí ligado no canal do Crack Neto, youtube.com.br Crack Neto 10. Dá meu pão com ovo aí que eu vou comer. Agora ele vai comer um pão com ovo e é nóis. Ficamos aí. Valeu. Pô, seu rosto tá todo manchado, hein, cara? Queimou seu rosto inteiro. Que merda, não. Tá gravando aí, não? Pô, eu só vou aconselhar ninguém. Ninguém, minha filha quis pintar a minha barba. Mas tem que ver se é pessoa alérgica, né? Ih, me f***. Ninguém pinta a barba aí, valeu? Acabou?